A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, proibiu o reconhecimento facial. Que análise você faz disso? Então, Roberta, o desenvolvimento tecnológico, ele normalmente é muito mais veloz que o entendimento social dessas novas tecnologias e também o desenvolvimento de regras, de leis e de regulamentações. Então, isso faz com que as respostas de várias cidades ou da sociedade de uma forma geral sejam diferentes. Porque ainda não tem todo o entendimento. Então, esse caso, por exemplo, é um caso extremo, um caso de proibição, que é um dos extremos. Que ou você proíbe por ter, talvez, medo, por ter ainda querendo entender, querendo entender ainda como funciona, para depois, talvez, no futuro, liberar. Outras cidades, elas, ao mesmo tempo que elas vão entendendo, elas conseguem fazer esse desenvolvimento do entendimento e das regras. Então, é a questão social mesmo de entendimento e massificação da tecnologia. E o reconhecimento facial é um pilar das cidades inteligentes. Aí a gente tem sensores, internet das coisas, câmeras. Como aliar todas essas novas tecnologias com questões como segurança, privacidade? Legal. Sempre que tem um balance das coisas. Então, coisas muito positivas, por exemplo, é um exemplo na cidade de Feira de Santana, onde já se prenderam 33 pessoas que eram procuradas com reconhecimento facial. Em Salvador, teve aquele caso da Micareta, que era uma pessoa fantasiada de mulher, que também foi presa com reconhecimento facial. E no Rio de Janeiro, no Carnaval do Rio de Janeiro, teve mais de 8 mil pessoas que estavam procuradas, que foram identificadas. Então, esses são os casos muito bons, são casos muito positivos. Logicamente, tem que se proteger os dados das pessoas. Então, ao passo que vai desenvolvendo as leis e as regras para as novas tecnologias, você consegue fazer o balance das coisas. No lado do agronegócio, o Brasil a gente sempre tem uma corrida de ter de produzir mais com menos e agricultura de precisão, agricultura inteligente é um fator fundamental. Como que você vê que está a adoção do país, das empresas neste sentido e o desenvolvimento? No país ainda a gente tem as três fases da agricultura. Primeiro, a agricultura 1.0, que a gente chama, que é a agricultura onde você utiliza a mão de obra de pessoas e mão de obra de animais. O segundo, que ainda está sendo utilizado em poucas fazendas ainda, mas ainda tem muita utilização. A agricultura 2.0, que é aquela agricultura onde você tem um maquinário já pesado sendo utilizado nas fazendas, que também isso está em larga escala. E agora está começando a agricultura 3.0, ou agricultura de precisão e agricultura inteligente, que é onde você usa sensores em todas as fazendas, sensores nos animais, para você monitorar e fazer todo esse monitoramento inteligente, uma resposta inteligente. Então o Brasil ainda está começando. E o ponto principal e mais importante hoje é a conectividade. Então falta muita conectividade no campo. Então ainda tem que se resolver a primeira fase, o primeiro nível do desenvolvimento tecnológico para você prover a agricultura 3.0, a agricultura de precisão. Então ainda a gente está em um nível inicial do desenvolvimento dessa agricultura de precisão pelo fato da conexão rural ainda não ser muito desenvolvida. Então ao passo que você consegue desenvolver uma conectividade no campo, você vai precisar desenvolver a questão do local, o reservatório de dados e depois a utilização do Big Data para fazer análise de todos esses dados, para fazer a agricultura inteligente. Então ainda faltam alguns steps, alguns passos para conseguir chegar a um nível maduro de desenvolvimento da agricultura inteligente. Uma outra particularidade no Brasil nisso é que nós temos de um lado grandes empresas que têm acesso a toda essa tecnologia e do outro os pequenos produtores. Mas ao passo que a tecnologia se desenvolve, que você consegue colocar às vezes na mão do smartphone, já é uma realidade. Isso vai ser algo mais palpável, mais acessível para esses pequenos produtores? Sem dúvida. Assim como o smartphone, você tem smartphones de níveis com muitas features, e tem smartphones também que são mais simples. Eu estive agora na China, nessa semana que passou, cheguei ontem inclusive, e eu visitei Hangzhou, que é uma cidade onde a gente tinha vários padrões de estufas inteligentes. Então tinha estufas inteligentes que você tinha sensores, poucos sensores, que são sensores mais baratos e que precisa, logicamente, também da conectividade, mas são sensores mais baratos e você pode ter um acesso muito mais amplo. E tinha outras estufas magníficas ali com sensores, inclusive de sombra. Você sabe onde deve ter mais sombra ou deve ter menos sombra para que a planta cresça com mais facilidade, para produzir melhor. Então vai depender, na verdade, do nível de investimento, mas existe sim tecnologia para todos os níveis de fazendas e de estufas que são mais acessíveis também.